Mas é isso, se a pessoa tiver o foco, ela vai chegar onde ela quiser, mas tem o extremo, será que aquele extremo vale a pena? Galera, no meu caso aqui, eu sempre acreditei que não vale a pena. O limite natural das pessoas, o pessoal acha que o limite natural é 5 quilos, 4 quilos, não é? Não é, é louco. Às vezes o limite natural da pessoa é mais de 10 quilos, pode fazer as continhas lá para ver. E o cara fica muito bom, a pessoa fica muito bem. Então você pega aí, pessoas com 10, 15 quilos a mais de limite natural, que ela não vai precisar correr risco, que ela não vai precisar se preocupar em perder tudo. Às vezes é muito mais interessante do que 20 quilos de retenção e gordura. Exatamente, exatamente. Aí é aquele cara inchadão que chega na academia, que o braço fica um negócio só assim, sou grande, sou grande. É, é complicado, né? A questão da aromatização que você estava falando é essa questão da conversão, né? Sim. É a conversão do hormônio masculino no feminino. Excesso de testosterona, né? Acaba sendo convertido nos tecidos periféricos em estrogênio, estradiol, né? Outros... Que aí pode dar todos aqueles colaterais, principalmente esse da ginecomastia, né? Ginecomastia. Aquela aparição dos... Vai dar... Exato. Vai crescer ginecomastia junto com lipomastia, outras disfunções também. Lipomastia seria o quê? Lipomastia é quando você tem no meio ali do tecido mamário a entreposição de fibras gordurosas. Ah, entendi. Então é uma mistura. Às vezes o paciente faz gicolipomastia, ginecolipomastia. Que aí fica por debaixo essa gordura. Que é gineco, a ginecomastia com um pouco de gordura também. Ah, que empurra pra frente ele também. Que empurra pra frente também. Ah, entendi. Aí alguns casos voltam, outros só cirúrgicos, né? Então às vezes o cara vai lá, usa... Mas dá pro cara voltar essa ginecomastia sem fazer cirurgia? Depende do caso, né? Tem casos que acontecem. Até 12 meses, é mais ou menos assim, grossinamente falando, até 12 meses, se tratado, tem grandes chances de voltar. A partir de 12 meses que apareceu, as chances de voltar com medicação acabam caindo cada vez mais. Entendi. Aí já é cada vez mais interessante, dependendo do paciente, ver se precisa ou não de fazer alguma coisa cirúrgica. Ah, entendi. Só que aí o cara tomou, ficou grandão, vai lá, tem que fazer uma cirurgia, repouso. É, aí o cara perde tudo, fica pior do que tava, né? É pior do que tava. É complicado, né? Não existe caminho, não existe atalhos, né? Não existe. Não existe. O que a galera pode fazer é tomar suplementação, né? Passar com o personal, com o nutricionista, fazer uso de suplementação. Que na verdade ele pode fazer o que for, se ele não fazer isso daí, ele não vai ter resultado, né? É isso. O resto é tudo complemento, né? É tomar um bom whey, creatina, coisa. Que hoje, como tem aprovação, tão bem estudadas, tão bem fundamentadas. Que realmente vão te ajudar, não vão te fazer mal, né? Na verdade, algumas coisas até... Tem uma pureza melhor, tem uma absorção melhor, em certos períodos do dia vai te ajudar pra caramba, né?